O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, quer estudo sobre justiça militar estadual. A proposta foi apresentada na primeira sessão do CNJ após assumir a presidência do STF e do Conselho. Hoje também os conselheiros decidiram criar um processo de seleção para alunos de direito que queiram estagiar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Conselho Nacional de Justiça decidiu por maioria dos votos que os estagiários que quiserem trabalhar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais devem passar por processo seletivo. De acordo com o relator, conselheiro Silvio Rocha, o estágio não pode ser visto como uma relação de trabalho e sim como uma relação educativa. Ele acredita que o processo seletivo não é necessário e que devem ser estabelecidos critérios objetivos como número de inscrição para selecionar os estagiários. A maioria dos conselheiros entendeu o contrário, que a seleção é a melhor forma para escolher bons alunos que irão contribuir para o poder judiciário. Além disso, o Conselho entendeu que existem mais alunos do que vagas para estágio nos tribunais. Ainda durante a sessão do CNJ, o presidente e o ministro Joaquim Barbosa disse que vai estudar a possibilidade de criar um grupo de trabalho para avaliar a necessidade da justiça militar estadual. De acordo com o ministro, os processos que estão na justiça militar dos estados podem ser encaminhados à justiça comum. Se os estudos confirmarem a ideia do presidente, o CNJ pode sugerir a extinção desse ramo da justiça. Nesta terça-feira, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, determinou a abertura de uma sindicância para apurar supostas irregularidades na construção de um prédio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os problemas foram constatados durante uma inspeção do CNJ, que apontou um suposto direcionamento da licitação para execução da obra. A sindicância será conduzida pelo conselheiro Wellington Saraiva. Outra sindicância será aberta para apurar um suposto esquema de favorecimento de amigos e parentes de magistrados na administração das massas falidas mais lucrativas, sob a supervisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo notícias da imprensa, os administradores atuariam prolongando a liquidação das empresas e contratando serviços desnecessários ou superfaturados, e assim estariam prejudicando os credores da massa falida. A sindicância vai ficar sob a responsabilidade do conselheiro Gilberto Valente Martins.